A voz independente, a voz da liberdade de expressão, a voz ao serviço dos leitores, a voz dos cabo-verdianos, a voz livre e democrática, a voz da informação isenta e transparente, a voz, o novo semanário cabo-verdiano onde a informação está em primeiro lugar. Todas as sextas-feiras num local perto de si. A voz é tua.